MFC, oficina de letras e rimas. Apresentando a MFC, a gente tá aqui com a DJ agora, a DJ Rosana Morena. Né, Rosana Morena? Ela vai soltar aquela base, música nova, deixou saudades, né? Breve, breve vai tá na pista aí. E aí, essa aqui é uma das comunidades! Todos aqueles parceiros que perderam seus dentes queridos, tá ligado? Deixou saudades, moleque, olha! A vida não tem uma oferta, se liga! Deixou saudades aqui, deixou saudades por aqui. Um amigo que se foi e morreu de boteira, pois te deixou saudades pela vida inteira. Eu lembro daquele amigo, é a doação, que eu tinha outras horas à disposição. O que precisava pra me ajudar, é só contar com ele que ele estava lá. A vida se impulsando e eu aqui. Peguei novamente aqui pra me ajudar, é só contar com ele! Lemos no ar de boteira, não vem no ar, só contar com ele! Ele acabou, patrão e eu já tô livre! E a vida se impulsando e morreu de câncer, seguiu dengançando ál Armen Next R automate airS King? Deixou saudades por aqui Arributissem foi por eu que poderá Hoje deixou saudade e eu me salto de você Valeu, moreno! Suação, curti em altas horas na disposição Tudo que eu precisava para me ajudar É só voltar por ele me instalar A vida se passa e eu estou aqui Saudade dessa viva de perto de mim A vida se passa e não dá pra acreditar Ainda me derrotou quando vai voltar Deixou saudades aqui Deixou saudades por aqui Arributissem foi e morreu de boteira Hoje deixou saudade e eu me liberar Deixou saudades aqui Deixou saudades por aqui Arributissem foi e morreu de boteira Hoje deixou saudades pela vida inteira Essa é mais uma do projeto MFC Oficina de Letras e Rios